Música Me vê meu pouquinho amigo Eu quero ir junto com você Pra ver Que lindo é o fundo do mar Subir Nas tuas costas viajar Voar Nas ondas depois mergulhar Brincar Do navio que afundou no mar Dizem que as sereias virem lá E você vai ter que me levar Me vê meu pouquinho amigo Eu gosto tanto de ficar com você Me vê meu pouquinho amigo Tudo é tão lindo quando a gente se vê Quero mergulhar contigo Com você não há perigo Flipper meu pouquinho amigo Você é tudo que eu posso de ter Flipper meu pouquinho amigo Eu gosto tanto de ficar com você Flipper meu pouquinho amigo Tudo é tão lindo quando a gente se vê Quero mergulhar contigo Com você não há perigo Flipper meu pouquinho amigo Você é tudo que eu gosto de ter Eu sou O príncipe submarino E vou Agora ser seu domador Você É o sonho de qualquer menino Eu vou Contigo para onde for Brincar Do navio que afundou no mar Dizem que as sereias virem lá E você E você Vai ter que me levar Flipper meu pouquinho amigo Eu gosto tanto de ficar com você Flipper meu pouquinho amigo Tudo é tão lindo quando a gente se vê Quero mergulhar contigo Com você não há perigo Flipper meu pouquinho amigo Flipper meu pouquinho amigo Você é tudo que eu gosto de ter Flipper meu pouquinho amigo Eu gosto tanto de ficar com você Flipper meu pouquinho amigo Tudo é tão lindo quando a gente se vê Quero mergulhar contigo Com você não há perigo Flipper meu pouquinho amigo Flipper meu pouquinho amigo Você é tudo que eu gosto de ter La 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 la